Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês, trazendo novidades aí. Este vídeo, por sua vez, muitas pessoas estão querendo peças dessa moto. É uma Green Sport 150 ano 2008, devidamente baixada, da qual a gente já fez alguns vídeos aqui funcionando ela. Ela está perfeita, parte elétrica, mecânica, tudo direitinho. E agora a gente vai começar a desmontar a moto, a pedidos aí de muitos. Então as pessoas que estão interessadas em farol, seta, painel, chave de ignição, chave de seta, lanterna traseira, chicote, banco, pneu, tudo vai ser retirado dessa moto. A gente fez uma breve expressão olhando, as peças estão perfeitas, mas só após a desmontagem é que a gente vai conferir e dar, dessa forma assim, atestar que de fato está perfeito. O vídeo é caseiro, todo mundo está vendo a forma como eu estou vestido, fazendo aqui as coisas, mas é em prol de atestar cada vez mais a qualidade dos produtos Guarani Auto Peças e assim também o atendimento. Agora, este vídeo tem um ponto X também. Este vídeo vocês vão acompanhar desmontando a moto, vocês vão passar a ver cada ferramenta que é utilizada em cada sistema para desmontar. Isso vai fazer com o que? Com que vocês aprendam a desmontar a moto e a partir daí, a partir de hoje, como de vídeos passados, vocês próprios vão aprenderem a dar manutenção na moto. Cada vez mais vocês não vão ter necessidade de levar um profissional ou um mecânico. Muitos mecânicos chegam a iludir os donos da moto ou até mesmo desanimar eles. Falar que a moto presta, que é difícil, que é caro. Ou se você vai em outro mecânico, a pessoa já fala logo de cara, não, não vou mexer na sua moto. Se nega a mexer porque é uma moto carenada, se toma mais tempo, aí as pessoas cobram mais caros devido a isso. Eu, conversando com alguns clientes do grupo, vou levantar a questão aqui de alguns clientes, como a Jaqueline, o Sr. Augusto, o Sr. José e outras pessoas que ficam à mercê de mecânicos. Ficam esperando a boa vontade do mecânico que ele pode providenciar para a pessoa. Ouvindo certos testemunhos, eu vi que muitos mecânicos se negam a mexer nas motos, fazem até de um atendimento aí que poderia ser bom, se tornar um pior atendimento. Inclusive a Jaqueline relatou para a gente aí que ao chegar na moto, a pessoa não deixou nem que ela entrasse na loja. Já foi falando que não mexia naquela loja. Pois bem, ela poderia estar ali comprando uma moto, até mesmo levando uma moto, buscando informação, e ela foi retida logo na frente. Isso não se faz com o cliente. Eu vejo muitos mecânicos aí, donos de loja de auto-peça, reclamando que o movimento está fraco, mas ele próprio não sabe atender. Essa aqui é uma moto comum como qualquer outra. A diferença é que ela é carenada. É uma moto de 150 cilindrada que trabalha com o sistema de vareta. Ela trabalha com o sistema de vareta que é o mesmo sistema da Honda. Não que as peças da Honda venham a servir, mas o modo de trabalho é o mesmo. A elétrica dela é básica, é simples. Quem precisar também do manual, do chicote, a inspeção elétrica, eu tenho, posso providenciar, tem no meu Facebook. Então, a partir de agora, vocês vão acompanhar aí. Vão ser breves vídeos, nenhum deles vai ultrapassar 10 minutos. E a partir de agora, vocês vão conferindo como que é o desmontado das motos, e as peças que vão sendo utilizadas nas motos, vocês vão ver as chaves que são para tirar elas. Devido a isso, você vai poder aprender a dar manutenção, vai ver se o mecânico está falando a verdade com você ou não, vai ver a dificuldade que tem ou não tem em retirar uma peça. E os próximos vídeos, a gente vai dar muita dica de manutenção, tirar ruído, troca de óleo. Vou dar um exemplo. É um ótimo motor. O que eu mais vejo o pessoal reclamando nele, é que a terceira marcha estraga, e às vezes o motor começa a fumar antes do tempo. Isso é devido a duas questões. Esse motor, como podem ver aqui mais de perto, vocês vão ver que na frente do motor aqui, ainda tem um relevo, onde está passando meu dedo aqui. Ainda tem um relevo. Essa parte para frente, ela acumula mais óleo. Nas motos convencionais, utiliza-se um litro de óleo. Essa moto utiliza um litro e 400 ml. Então, toda vez que um mecânico for mexer no seu motor, fazer a troca, lembre a ele, ou talvez até explique, talvez ele não tenha esse conhecimento. Este motor, ele abriga um litro e 400 ml de óleo. Quando os mecânicos não sabem, eles retiram aquele litro e 400 ml e colocam só um litro. Então, o motor não vai ter lubrificação suficiente. Vai trabalhar com menos óleo, as peças vão se desgastar mais rápidas, e é onde vai começar o motor a fumar, a soltar a fumaça, ter os desgastos do pistão e anel. Então, esse motor trabalha com um litro e 400 ml. Outra questão, óleo que vai nas bengalas, nas canelas. Eu tive um cliente hoje me perguntando quanto que ia de óleo na bengala, e eu tinha ficado na dúvida, mas acabei indicando para ele o certo. 200 ml de óleo em cada bengala, em cada canela. Então, bengala e canela, o óleo que vai aqui dentro, 200 ml. Óleo do motor, um litro e 400 ml. Isso aí é o que trabalha, em média, essa moto. Então, outra coisa, terceira marcha. Por que a terceira marcha dessa moto estraga? É uma marcha que está no meio das outras. Ela está entre a primeira e a segunda, e ela está entre a quarta e a quinta. É uma marcha consecutiva após a primeira e a segunda, que se ganha mais velocidade, e também é uma marcha que está antes da quinta e da quarta, para onde você pode reduzir com segurança. Por isso que ela tem um desgaste maior. Mas o que aumenta esse desgaste e essa quebra acontece com frequência? As pessoas esquecem que ela tem a aparência de uma moto esportiva, mas ela não responde em termos de motor com uma moto esportiva, porque é uma moto com motor 150 cilindradas. Ela tem baixa cilindrada para trabalhar com esse quadro, essas rodas pesadas. Então, se você quer prolongar a vida útil de sua moto, ande tranquilamente. Não vá bater pega com a Faser, com a Twister, com a CB400, a 500, você nunca vai conseguir ultrapassar, porque se trata de um motor 150. Em algumas vezes a gente vê um tipo de moto dessa passando, uma Titan, uma Twister, né? Mas no próximo vídeo aí a gente vai estar relatando mais esse assunto e começando a desmontar a moto. Então, vamos lá.